E hoje eu vou falar pra vocês em qual perfume adocicado você pode apostar agora no verão. Até pra você também não jogar seu dinheiro fora e não enjoar daquela fragrância que você comprou porque você se abaixou pelo primeiro cheiro, porém ela acaba ficando enjoativa com o tempo. Eu já passei muito por isso. Tem perfumes aqui que eu uso muito pouco, acabo usando mais no inverno por conta de ser muito forte. Então se você já passou por isso ou se você quer economizar seu dinheiro fica até o final desse vídeo que eu vou falar aqui de outilete, vou falar de perfumes nacionais com custo-benefício muito bom que vale o preço, vale o valor, tá? Não deixa de se inscrever aqui no canal também, aperta o sininho de notificações que assim você vai ficar sabendo de tudo e mais um pouquinho do que rola por aqui. Eu sempre tô trazendo lançamentos. Lá no Instagram, vou deixar também meu Instagram aqui na telinha Dani Cardoso Oficial. No Instagram eu sempre falo diversas novidades lá. A maioria das vezes quando eu viajo eu trago realmente muitos perfumes lá de fora. Falo pra vocês tudo que lançou lá fora antes de chegar aqui no Brasil. Então quem é tão temada, não deixa de me seguir lá no Instagram, no TikTok e aqui no canal do YouTube. Se você ama cosméticos também. Que aqui sempre quando eu testo alguma coisa que dá certo, eu falo pra vocês. Eu vou começar aqui falando do perfume da Ibiza, que tá mais barato que o nacional. Tá, eu acho que menos de 100 reais no site da N Perfumes. Vou deixar o site aqui embaixo. É www.nperfumes.com.br. Esse site é um site Outilete aqui em São Paulo. Tem duas lojas em São Paulo, lá na República. Já fui nas duas lojas. Já comprei muito lá quando eu fui na loja. Tá, vários perfumes importados que lá tava com um preço muito melhor, né? De perfumes de luxo. Mesmo lá você consegue com um preço muito, muito melhor mesmo. E esse perfume aqui eu amo ele. É o Ibiza. Só tem ele no site do Ibiza. Ele tem o líquido meio azulado, meio rosado, tá? Esse perfume aqui, ele é maravilhoso porque ele fixa de 5 até 10 horas. É importado e tá mais barato do que é nacional, gente. Então, fica a dica. Se eu não me engano, tá 69 reais. Se eu não me engano, tá isso lá no site. Tá menos de 100 reais. Menos de 100 reais eu acho que tá. Pela última vez que eu vi. Eu fiquei passada quando vi o valor. Falei assim, não preciso levar pro canal do YouTube, né? Essa oportunidade. Por que é um perfume que não enjoa? Tem uma gama de flores aqui dentro. Tem a íris e tem a baunilha. Onde que dá uma mesclada. O perfume fica elegante, fica chique. E ao mesmo tempo adocicado de uma maneira que não fica enjoativo. Segundo perfume que eu vou falar pra vocês. Por que também não fica, né? É enjoativo. No perfume, mais de pouco, da Parfum, tem várias flores e tem um toque adocicado. Mas o segredinho aqui dentro, que é a mistura das flores com o toque adocicado, é o patchouli. O patchouli deixa o perfume mais equilibrado. Então, você tem sempre uma nota que deixa o perfume mais equilibrado e não deixa ele enjoativo. Esse aqui lembra muito pouco o Mademoiselle, que é aquele perfume de luxo carérrimo. Mas as miniaturas dessa marca, gente, tá? Tipo, 50 reais. Acho que a miniatura, eu não lembro a quantidade, mas a miniatura dá pra usar muito. A miniatura que vem dele, que eu já adicuri já. Então, fica a dica. Essa marca aqui, ela fixa em torno de 10 horas na minha pele. É uma marca nacional que dá baile em diversos perfumes importados por conta da sua qualidade, tá? O terceiro perfume é o Miss Dinor, da In The Box. Esse perfume aqui, ele é maravilhoso pra você usar tanto pra sair em locais chiques. Esse aqui dá até pra ir pra balada, viu, gente? Uma de pouco. Esse aqui, eu até esqueci de falar. Esse aqui dá pra você usar com alfaiatari, dá pra usar com vestidos soltos, até com seu chinelinho também dá pra usar. Esse aqui dá pra usar em casamento, dá pra usar em festas chiques, em reuniões importantes de trabalho, qualquer ocasião. Ele tem uma nota que chega a ser cremosa e adocicada, que é o pêssego, mas tem muitas flores também. Aonde o perfume fica equilibrado, também fica aquele toque adocicado, que não fica enjoativo. Então, se você quer apostar aí, se você é uma pessoa que usa alfaiataria no seu dia a dia, Após tem alfaiatarias de linho, em cores claras, pra você não ficar se sentindo mal nessa primavera e verão. Após tem aí também, se você pode trabalhar de short, se você pode trabalhar com vestido solto. Dá super pra usar qualquer uma dessas fragrâncias, que são fragrâncias românticas, são fragrâncias elegantes, chiques, pra você usar em qualquer ocasião da vida. O mais de pouco dá pra usar até na balada, se você quiser. Dá pra usar de noite também. Então, super indico, são profundos assim, ó, que eu indico os olhos lindados, que eu já usei muito na minha vida, essas marcas. Muito obrigada por você ter ficado até o final do vídeo, eu sempre estou trazendo novidades aqui pra vocês, ó. Um beijo e até a próxima!